O Modesto Roma, na minha visão, ele é o homem mais preparado, mais competente em administração que o Santos merece. Do jeito que está acontecendo no Santos, eu estou praticamente vendo o Santos na segunda ou terceira divisão, do jeito que está acontecendo com a portuguesa de Desportes. Isso é muito triste pela história que o Santos Futebol Clube tem, o Santos não merece isso.